Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de mais um estilista e dessa vez um estilista brasileiro, o Alexandre Herkovich. Ele que saiu da cena underground paulistana e se tornou um profissional reconhecido internacionalmente. Ele é paulista, nascido em 1971 e a moda sempre esteve presente em sua vida, porque a sua mãe tinha uma pequena confecção de lingerie e sempre ensinou ele a costurar. Ele sempre gostou, sempre se interessou pelo mundo da moda e aos 22 anos se formou em moda pela Faculdade Santa Marcelina em São Paulo. A marca que leva seu nome surgiu em 1993 e em 1994, logo após se formar, Alexandre desfilou no Fito Ervas Fashion, evento que depois de alguns anos viria a se tornar o São Paulo Fashion Week como conhecemos hoje em dia. No início ele era totalmente voltado para o público de drag queens, travestis e toda aquela galera ali da cena underground paulistana. Ele trazia tecidos como o látex, o vinil, sempre trazia aplicações em correntes e taxas. O estilo acabou evoluindo com o decorrer do tempo, mas nunca perdeu essa estética urbana e disruptiva de Alexandre Herkovich. O símbolo da marca de Alexandre Herkovich era a caveira. Ele afirmava que tudo era em relação ao corpo, tudo era sobre o corpo e a caveira representa ali algo que é essencial para o corpo humano, que é o esqueleto. Então ele buscou esse elemento e aparecia muito nas suas roupas, a caveira sempre estava presente nas suas coleções e junto com camisetas em forma de caveira, itens com amarrações e até mesmo referências ao universo sadomasoquista, se uniam com a alfaiataria na sua marca. Em 2002, Alexandre Herkovich já tinha duas lojas em São Paulo e assumiu a direção criativa da marca Kory, uma tradicional grife brasileira. Pela sua carreira, no decorrer da sua carreira, ele também passou pela direção criativa da Zump e da Elos, duas marcas de jeans aqui no Brasil. Em 2007, ele abriu a sua primeira loja internacional, uma loja conceito em Tóquio, no Japão, e com isso ele foi considerado o estilista brasileiro mais bem sucedido do mercado. E em 2008, ele vende 70% da sua marca para o grupo In Brands. Com isso, a marca acabou crescendo bastante e passou a vender em mais de 180 lojas multimarcas no Brasil. Além disso, também se teve a internacionalização da marca, que começou a desfilar em Nova York e em Paris. Ele sempre fez muitas parcerias durante a sua carreira, sempre desenvolveu vários produtos diferentes, ele não ficou preso somente nas roupas. Ele desenvolveu joias, sapatos, óculos, itens de casa, cadernos, várias, várias coisas mesmo. Em 2004, por exemplo, ele apresentou uma coleção de inverno em parceria com a Hello Kitty. É muito bonitinha, essa coleção é linda. Em 2006, ele quem desenvolveu os uniformes do McDonald's Brasil. E em 2016, ele foi responsável pelo vestido que a Gisele Bündchen usou na abertura das Olimpíadas de 2016. De acordo com a Época Negócios, em 2010, ele já tinha mais de 200 produtos licenciados assinados por ele. Em 2016, Alexandre anuncia a sua saída da marca Alexandre Herkovitch. Ele passou, então, a integrar a La Garçon, que é a marca que seu marido criou em 2009. Essa marca iniciou os trabalhos vendendo roupas vintage, como um brechó, com roupas garimpadas em todo o mundo e também itens de decoração. Com a chegada do Alexandre na marca, eles começaram a apresentar, a desfilar coleções novas, mas sempre com uma veia ligada à sustentabilidade, usando tecidos recicláveis e até mesmo a técnica de upcycling. A marca traz uma alfaiataria com uma pegada do streetwear e tem uma estética totalmente vintage. Eles gostam dessa estética do vintage, por já terem vendido roupas garimpadas, roupas usadas. E é uma marca que também tem trazido muitas parcerias legais. Eles já fizeram parceria com a Melissa, com a Hope Lingerie, com o Condizilla, o produtor de vídeos no YouTube. Geralmente, os vídeos de funk que ele faz. E também com a Vans, né? Eles lançaram tênis lindos com a Vans. Em 2018, eles lançaram uma nova marca, meio que uma irmã mais nova da La Garçonne, que é a ALG. É uma marca totalmente voltada para o streetwear e a ideia é realmente ser mais acessível e ter mais produção nessa marca, né? Porque na La Garçonne é uma produção pequena, por ter matéria-prima mais cara, técnicas mais trabalhosas, como o upcycling. Mas na ALG, a ideia é trazer realmente o streetwear muito forte e tornar mais acessível. Então, o Alexandre Arcovitch é, com certeza, um dos maiores estilistas brasileiros na atualidade. Ele sempre trouxe muita inovação para o mercado de moda brasileiro e sempre trouxe muita visibilidade para a moda nacional também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo!